Vamos começar mais um vídeo de Sanky's Awakening, desta vez vamos falar um pouquinho de nossa atualização e também sobre a Zenkex que eu fiz aí semana passada referente ao Money Gold e sobre a skin do Saga Maligra, a galera tá hypando ou não? Então bora lá, telinha aqui já de nossa atualização pra gente, então teremos aí o banner que eu já comentei ontem no vídeo, pra quem não viu o vídeo gostaria que eu vejo o que eu acho aí do banner, vou deixar aí nos carros pra vocês também, tá certo? Portanto, continuando aqui, a skin, vamos ter aí a Shop de Retorno de Skins, é um evento page 1, então quem é free to play tipo eu, esquece esse evento aí, mas é pra quem é page 1 ter a oportunidade de pegar algumas skins que eles ainda não adquiriram, tá? Teremos aí o despertar de Ofilco, mas aqui pelo que parece vai ser o evento, possivelmente o evento do Lune, para conseguir aí as peças do Odisseus, eu particularmente não vou pegar as peças do Odisseus, caso venha esse evento aí para a gente, tá? Porque, né, eu já tenho as poeiras divinas o suficiente para pegar, então por enquanto eu vou focar em skins, mas pra quem não tem, né, não fechou todos esses S.A.X., acho que vale super a pena, lógico, se vir também as pedras oniscientes, que isso aí é muito importante, vir um evento e vir as pedras oniscientes também, né? Continuando, nós teremos aqui também, além do despertar de Ofilco, invasão de dimensão, é esse evento aqui, o invasão de dimensão, tá certo? Pra quem se lembra aí que aparece até o boss da dimensão no banner do evento, que a gente usa essas pedras que eu estou economizando, né, então é isso pra quem dá até pra pegar alguns cavaleiros classe A e tal, então eu tô guardando essas pedras aqui, Então vai ser esse o evento da invasão de dimensão, tá certo? E depois aqui a gente terá uma nova novidade, a despertada armadura do Xion, que alguns jogadores falaram que já está nos duelos sagrados, eu não cheguei a testar, mas amanhã ele chegará oficialmente no game pra gente roletar ela aqui, né, pra pegar aí as suas armaduras e poder usar nos duelos galácticos, E assim o Shijima vai entrar também na poeira divina, né, embora eu não vou pegar porque eu já vou guardar para o próximo SS barra EX aqui também, né, que é o Tanatos ou Exclamação de Atena, que é o que eu especulo que deve chegar no final de janeiro, início de fevereiro aí pra gente. Continuando, temos presente de login de Natal, então vai ser um evento que deve ser daqueles que você ganha recompensa logando um dia, três dias, cinco dias, por exemplo, ou pode ser dando recompensas todos os dias, né, de um a sete dias, né, de quarta a terça-feira, poderemos ver as recompensas de login de Natal amanhã, É de, é, aqui tá vinte ou vinte e oito, vinte e oito, né, sete dias, mas pode ser um evento de logar apenas cinco dias, tá, e só que ele dura durante sete dias, ou seja, pode faltar aí duas vezes, e teremos pacote de seleção de Natal, esse aqui possivelmente é peixe win também, né, esse pacote de seleção de Natal, não sei onde ele vai estar, se ele vai estar no mercado, se vai ser aqueles eventos que parecem aqui na aba lateral aqui, e você escolhe os pacotes que você deseja ter, também, então é isso, além disso, né, nós teremos o PVP mili, esse fim de semana, então, além desses eventos, teremos PVP mili, teremos também a troca limitada, que nunca é anunciado, então, os eventos estão ok, pra quem, né, vamos ter mais bilhetes aí mili, então isso aí é muito bom para acumular, tá certo? E referente aos eventos, será? Esses eventos estão uma semana um pouquinho pior do que o anterior, mas não está de todo mal, se não, caso venha as pedras oniscientes, é muito importante que venha as pedras oniscientes aqui, pra gente tentar pegar as peças do Odisseus, ou pra gente guardar para algum momento oportuno da gente utilizar, é muito importante que venha aí essas pedras, pra a semana ficar legal, se não vir, né, a gente já fica triste. Gente, embora, a GT, né, ela já teve aquele lance, um mês sim, um mês não, um mês sim, um mês não, a última vez acho que veio, talvez esse mês possa de não vir, vai ser, vai nos surpreender, se vier de novo, mas se não vir, vai ficar pelo menos dentro da minha expectativa, se vir as pedras, vai ficar acima da minha expectativa, e se no mês que vem não vir de novo, dois meses consecutivos não vir, aí, aí a amizade já bala, né, galera? Então agora, vamos ver os resultados das enquetes, mas antes, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição, e se possível compartilhar, é referente aos resultados das enquetes aqui, eu postei a gameplay aqui no canal de lives, tá, gameplay skin saga maligno, pra quem não viu aquele vídeo de apresentação, mostrando ele usando as suas habilidades também, Eu achei fantástico a skin do nosso saga maligno, deixa ele aí meio negão, meio moreno também, já deixa uma paleta de cores aí, já que tem muito branquela aqui, né, no Sankseya Awake, Sankseya em geral. E também, galera, tô fazendo lives, ontem teve aí uma live, eu subindo aí o Imortal, cheguei do Imortal 4 ao 2, vamos ver se hoje eu pego o lendário, quem puder se inscrever aqui no canal, faltam 27 pessoas, galera. Vamos lá dar aqui esse presente de Natal pro Nen aí, ó, faltam 5 dias pro Natal, e 27 pessoas só, pra gente bater aquele 1K, vou deixar um link aí do canal no comentário fixado, só vocês clicarem lá e deixar sua inscrição. Então, hoje, vamos ver se eu vou pegar o lendário também, então aguardo vocês lá no canal de lives, quem puder participar, de duas às quatro, e quem não puder ver, quiser ver depois, tá aqui, ó, as lives, tudo, salva, de DG, pra quem gosta de acompanhar os vídeos de DG, eles saem aqui. Só que a diferença é que os vídeos de DG saem duas, três lutas, aqui saem umas 15 lutas, né, então fica ligado aí, pra quem gosta de DG do Nen, usando aqueles times flopados, aquelas lutas estranhas, Enfim, mas o objetivo aqui é, como a skin é muito diferente, a galera incomoda bastante, que a gente sempre fica lendo aqueles comentários assim, Ah, a skin tem nada a ver com o jogo, e aqui tá, né, mais da metade dos jogadores curtiram a skin que não tem nada a ver com o jogo, tá? Então, se você é daqueles que, ah, a skin não tem nada a ver com o jogo, é, você aí não gosta, infelizmente você é da minoria, né, 17%, e nem quer dizer que Esses 17%, é pessoas que não gostam de skins nada a ver com o jogo, às vezes, é alguém só que não curtiu a vibe da skin mesmo, né, É, mas pode ter curtido a skin da praia, né, quem gosta aí de, de animes pervertidos japoneses. E eu também postei aqui sobre o melee, né, que temos aí, vou deixar esses dois vídeos do melee aí nos cargos do dicas e a minha gameplay, tá? Referente ao melee, é, dois terços dos jogadores esquiparam o melee, é, 25% tentaram o melee, conseguiram as 6 vitórias, e 10% tentaram lá, mas não conseguiu as 6 vitórias, não conseguindo pegar a recompensa completa. Eu ainda não fechei o meu PVP melee, e o meu domingão não foi bom, tive duas derrotas e uma vitória, talvez eu faça um outro vídeo jogando esse PVP melee, se der tempo aí no sabadão, né, que esse sabadão é pré-natal, não sei se... vou ficar querendo fazer vídeo no pré-natal não, mentira, eu faço. Que aqui a gente, né, a gente sofre aí pra não ter férias, folga, essas coisas, ser no YouTube. Mas é isso, essas aí foram as duas enquetes, então muitos jogadores esquiparam, se você é um dos esquiparam, não fica triste, a maioria esquipou aí também. O pior é ser esses 10% aqui que tentaram, infelizmente não conseguiram. Não sei, porque aqui, querendo ou não, eles estão pegando algumas recompensas também, né, de livro, azul, então não sei se... Eu não sei o tão bom que vale a pena você ter aí até três vitórias, porque você consegue três vitórias com derrota, né, que vem três bots. Você não consegue quatro, cinco e seis, porque para de vir bot pra vocês. E essa aí é a atualização de hoje, tá, referente às nossas atualizações. O que vocês acharam aí da semana, o que vocês acharam da Comandante Pandora, do submundo, ter chegado aí na pool? Eu gostei e em breve sair alguns vídeos falando sobre os próximos CRs do primeiro semestre ainda essa semana no canal. E a Comandante Pandora pode receber ano que vem. Então vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido, não esqueça de deixar seu like, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus